Em cima da sua perna? Ele não vai aqui não Tio Tati e Juliette Nicole Nicole, não nesse coelho por lá Nicole Tá muito sol É igual com ele Tá muito sol Amiga O pior é que tá com um pedacinho Mas fica olhando pro lado Nicole Primeiro passo, respira, estica um pouco a perna pra frente Aê gatinha Vira o coelho um pouquinho Nicole Levanta ele pé de rosto Levanta o coelho pé de rosto Nicole Dá um beijinho Levanta ele pra ver se é menino ou menina Faz carinho nele Cuida nele pra mim por um tempo aí na vida Amiga, dá um goi